Vamos ver. Henrique Mendonça, hein, já viu algum? Vamos ver qual é que é. Uh, foi feito. Deixa eu ver se tá ativado. Tá. É inglês? Tchau. 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 O que é isso? Ela tá Eu não tava esperando que você deia assistir a música. Mas no que não vacia eu nunca tive algo parecido antes Quem me garante que vou regressar Que ao meu lado você vai estar Sim, eu pertenço todas as suas ordens Mas onde que isso ainda vai me levar? They're here, enxergar O inocente olhar Se uma criança culpada por lá está E eu vou dar, vejo brilhar Luz do luar, aí diga Decepção num coração Seu coração é me enganar Que esse espaço morri tantas vezes Sacrifique logo os anos e meses Pra descobrir que agora Griff, agora eu sou, apenas vai Ficou como o que como o degrau, você é o som Eu tô fora, rebatei de frente como a gente vem agora Eu te deixo de joelhos e vou demorar Passe tanto tempo longe dos dias de luta Que pensava que você teria encontrado-se agora Umas no prédio vai encontrar Casquista vai liderar O que resolve o fogo, mas onde é que Griff está E juntos faremos os seus sonhos e corrompores Essa frase aqui O que restou do Falcão, mas onde é que Griff está? Com mais de um sentido E juntos faremos os seus sonhos e concretizar Reagem Falem Róptero Henrique Mendoza Como eu vejo a atmosfera mudando Eu venho para você, meu amigo Porque as a sombra fãs O que aconteceu As after them, você não tinha o que fazer E não sei o que foi Porque depois de um dia Come in here to this place Just to rescue você Não tem a ser O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, que sequência, cara! O que é isso? O que é isso que eu vou fazer? I'm not feeling anything because I am forevermore In tomorrow I can see it From the shadows we'll emerge as rain again Pesado, hein? Pesado. Assim, em quanto a relação de estilos de música, essa aqui eu acho que é o estilo que eu menos estava esperando, né? Um rockzão pesado. Eu não sei nem qual que é o nome, eu não sou uma pessoa letrada em músicas, mas justo pra Berserk, isso encaixa bem. E outra parada, outra pegada, outra pegada. Foda pra caralho, foda pra caralho. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro. E aí E aí E aí